Opa Oliveira, tudo bem? Boa tarde Oliveira! Boa noite Oliveira, boa noite, tudo bem? Valeu Oliveira! 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 Opa Oliveira, tudo bom? Beleza! Oi Oliveira! Oi Oliveira, boa tarde, obrigado aí pelo suporte no dia de hoje. Oi Oliveira! Oi Oliveira, primeiro dia! Boa noite, Oliveira. Tudo bem? Beleza? Aí, Oliveira, meu caro. Aí, Oliveira. Boa tarde, Oliveira. O gerador de sinais como é magnífico. Aí, Oliveira. Operação de hoje. Olha aí, Oliveira. Olha aí, Oliveira. Olha aí, Oliveira. O resultado foi esse daí. Bom dia, seu Oliveira. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Oliveira.